Pode entrar a próxima. Ela voltou, ai meu Deus, deixa eu adivinhar, você vai cantar aquela? Não! Chacamano criticou Ai, engano teu, você canta demais! A Gis falou que eu não canto nada Ai meu padre infiso Vou buscar lugar ao chão Não quer sombra e água fresca também? Ai! Travar CD e pô pé na estrada Que tal se tu voltasse lá pro Japão? Não vou pensar O pirata me desanimar Eu sei que vou estourar Na parada de chuchecho Ai! Adolfi, tá doendo! Vocês de novo não gostaram, eu sei que posso melhorar Ô, queridona, você não tem chuveiro em casa, não? Dá mais chance pra mim? A gente até te dá uma chance, mas você não disse que voltaria pra cantar uma em inglês? Eu já volto! Punto! Eu vim ganhar, vou detonar Melhorou, pelo menos você tá cantando no tom Vou a melhor do programa Que é isso, pô? Ah, desculpa! Enroscou CD de robô de cueco de Taiwan Mas de uma chance nem pechar, né? NÃO! AnimaTunes AnimaTunes AnimaGalera Compadre, olha que chique! O Honorinho me ensinou a entrar no Youtube e eu me inscrevi no canal do AnimaTunes! Mas você me ensina? Claro, cumpade E você que tá assistindo Se inscreve também É só clicar aqui, sou